Como cuidar da Kenia Sandboa, a jiboia da areia, uma das menores espécies de jiboia do mundo. No vídeo de hoje eu vou mostrar para você como eu cuido da minha jiboia da areia, jiboia essa que é muito indicada para iniciantes. Você que ainda nunca teve uma serpente, você que pensa em adquirir sua primeira serpente, essa é um exemplar que eu indico em primeira mão para você adquirir. Essa é um exemplar para você que gosta de manusear o seu animal, que gosta de ficar com ele na mão, está mostrando com um parente, com um amigo, com uma namorada. Diferente das tarântulas, que não é indicado em momento algum para você ficar manuseando, a jiboia da areia já é um exemplar, já é um exótico, não tem problema de você ficar manuseando. Ela não é peçonhenta e ela não tem características agressivas. É muito dócil, assim como as corn snakes, as ball pythons, então é uma serpente muito indicada para iniciantes. E para pessoas também que já tem outras serpentes e ainda não tem esse exemplar, é uma serpente muito indicada por seu temperamento muito dócil. Essa já é um exemplar que está legalizado, está na lista de legalização do Brasil e você encontra ela já em sites de animais exóticos no Brasil. E também é muito encontrado nos grupos do Facebook. É só você dar uma garimpada lá no grupo do Facebook, você vai achar excelentes preços dela. E já tem ela também em vários outros sites de animais exóticos legalizados no Brasil. A cor natural das jiboias da areia queniana são incríveis. Esse meu exemplar é a cor natural dela, mas você pode encontrar alguns outros morfos disponíveis para jiboia da areia. Incluindo neve, listrado, tigre, albino, entre vários outros. Falando agora do seu tamanho, a minha ainda é um filhote. Eu coloquei ela aí do lado da gamora para vocês terem uma noção do tamanho que ela vai ficar. A gamora está no atual tamanho que a minha jiboia da areia vai ficar quando for adulta. A única diferença é que as jiboias da areia ficam bem grossas, bem robustas. As fêmeas podem chegar em uma média de 70 centímetros e os machos ficando aí na média de 50 centímetros. A minha atualmente está aí com seus 20 centímetros, mas ela tem muito que crescer ainda e tem muito que ficar grossa. O corpo das jiboias quenianas, eles são muito pesados e robustos. Eu vou deixar uma foto aí de uma jiboia da areia queniana na fase adulta. Vocês podem reparar que ela realmente é bem grossinha, bem robusta e é assim que ela vai ficar quando for adulta. Sua taxa de vida gira em torno aí de 30 anos. Então se você adquiriu uma jiboia da areia, saiba que você terá ela por muitos e muitos anos. Eu particularmente em cativeiro que eu conheço, que eu presencio pessoas alegando, são de 22 anos. Tem um gringo aqui que ele vive postando no grupo de répteis. Vou deixar o link desses grupos na descrição desse vídeo para vocês estarem entrando. Então mais uma vez, se você adquirir uma jiboia da areia, saiba que você terá ela por muitos anos sendo criada em cativeiro. E lógico, seguindo ali qualidade de vida para ela. Ela vai viverá por muitos anos. Uma característica muito legal também, que faz da gente ter essa jiboia como uma das nossas primeiras, é que ela não requer um terrário muito grande. Mesmo na fase adulta, ela não necessita de um terrário grande para estar criando ela. Lógico, respeitando as devidas proporções para esse terrário. É uma serpente que vai ficar sempre enrolada debaixo da areia. Então a gente não precisa de um terrário grande, ficar colocando galhas, reenchendo de coisas. Porque é uma espécie que necessariamente só vai ficar debaixo do substrato, da areia, do pó de coco. Seja lá qual for o substrato que você vai estar usando. Então eu vejo como uma característica muito boa. Tem outras jiboias que quando você adquire, você já tem que logo montar um terrário muito grande. Porque normalmente as jiboias ficam muito grandes. E essa jiboia queniana não necessita necessariamente de um terrário muito grande. Você pode manter ela ali num terrário devidamente correto para o tamanho dela, mas não é nada grande. A minha ainda é um filhote. Quando eu a comprei, ela ainda tinha aproximadamente dois meses. Desde que ela está comigo, ela passou apenas por duas trocas de pele. Eu mantenho meu filhote em uma caixa organizadora, com furos laterais e um grande pote de água. Seu terrário é até grande para seu atual tamanho, mas nada que seja problema. Embaixo de seu terrário, eu mantenho uma placa aquecedora conectada a um controlador de temperatura. O mesmo aparelho que controla a temperatura da gamora. Eu bato sempre nessa tecla, todo vídeo que eu faço aqui das serpentes, eu sempre falo, gente, conectada ao controlador de temperatura. Por quê? É muito importante você ter um controlador de temperatura, porque muitas pessoas, é muito comum, a pessoa compra um réptil e já pensa, precisa de aquecimento. Sim, mas não é só você pôr uma placa aquecedora, não é só você colocar uma pedra aquecedora. Esse aparelho, ele tem que estar conectado a um aparelho que controla a temperatura. Porque, um exemplo, você coloca lá uma placa de aquecimento. Qual que é a temperatura dessa placa de aquecimento? Você sabe qual é a temperatura? Não sabe. Então, não pode ter ali um sobe e desce de temperatura, que isso vai estressar o animal, vai fazer ele parar de comer. Tem que ter um valor X ali. Qual que é o valor X da placa de aquecimento? Ela ficando ligada. Qual que é o valor dela? Não tem como saber. O ideal é conectar ela, esse controlador de temperatura, e ali você regula qual temperatura que vai manter a placa de aquecimento. A minha aqui fica aí na faixa de 33 a 34 graus. Quando chega a 34 graus, esse aparelho desliga. Na hora que chega a 32,9 graus, esse aparelho liga. Então, ele mantém ali sempre em 32,9 a 34 graus. Assim, eu não estresso o animal e é o ideal para ele. Eu super indico, não só tenha uma placa de aquecimento, uma pedra de aquecimento, tenha esse controlador de temperatura. Mas caso você vive em locais quentes do Brasil, lógico, nem precisa de placa aquecida, pedra aquecida, nem esse aparelho. Isso aí é mais para quem está vivendo em locais frios. Ok? Seu terrário é necessário manter a areia para que ela possa se enterrar. Como já diz o nome, jiboia da areia. Esse nome popular devido a característica dela se enterrar. Hoje eu estou usando fibra de coco, mas existe uma areia específica para ela. A mesma usada para grecos e dragões barbudros, entre outros répteis. Mas hoje eu uso fibra de coco apenas por estar em falta na loja que eu sempre compro. Mas já tem vídeos aqui no canal também, onde eu mostro essa jiboia da areia, nessa areia específica dela. Mas não é problema colocar ela em fibras de coco. Tem gente que cria elas até em jornal, em papel toalha. Mas eu gosto de simular como que seria lá na natureza. E eu uso a areia ou a fibra de coco para que ela possa estar se enterrando e se sentindo mais segura. Não vejo problema em quem cria com jornal, papel toalha. Até porque eles colocam uma toca lá e ela está se sentindo segura da mesma forma. A limpeza dessa areia é muito simples e muito rápida. Eu apenas pego essa areia e coloco nessas peneirinhas de cozinha mesmo. Eu comprei uma especial aqui só para os meus animais. E eu jogo essa areia. É uma areia muito fina, eu acho que é 01 que fala. Não sei se isso aí é mais para a galera dos aquários. Mas eu jogo essa areia na peneira. Qualquer substância, qualquer fezes que sobra ali, eu jogo fora. E a cada 4, 3 meses eu troco essa areia por uma nova e descarto essa areia que já foi usada. Agora vamos falar da alimentação. A minha jiboia da areia, quando ela chegou nas primeiras semanas, eu alimentava ela com um neonato a cada 7 dias. Só que à medida que ela foi crescendo, que ela foi fazendo sua troca de pele, eu cheguei ao estágio onde eu estou dando 4 a 3 neonatos. Daqui a pouco ela vai chegar em uma fase que eu vou estar dando 1, porém jovem. E depois 2, porém jovem. E depois que ela estiver maior, eu já começo a dar adultos. Diferente da Gamora, ela já aceita neonatos descongelados. Os hobbistas mais velhos que criam ela, todos eles preferem dar neonatos vivos. Eles falam que, eu não sei, vou saber explicar isso aqui agora. Mas toda vez que você entra num grupo aqui das Kenyacende Boas, a opção que eles dão é sempre de neonatos vivos. Se você sabe o motivo, deixa nos comentários aí. Mas eu aqui, eu estou dando neonatos descongelados. Ela aceita numa boa, diferente da Gamora, que só aceita ratos vivos. Sua taxa de crescimento, tem como eu falar se é rápida ou se é devagar. Isso vai variar da alimentação. A alimentação das serpentes que vai definir sua taxa de crescimento. Com mais frequência e maior tamanho dos alimentos, mais rápido ela vai estar crescendo. Quanto menor a frequência e menor a alimentação, mais lento será a frequência. Eu mantenho a minha alimentando a cada sete dias. E eu acho que isso é o ideal. Eu não estou com pressa que ela cresça. Até porque eu nem tenho muito espaço aqui ainda. Então, eu estou alimentando ela com três a quatro neonatos pequenos. Vai aparecer na tela aí pra você o tamanho dos neonatos que eu estou usando a cada sete dias. E com o passar do tempo, que ela estiver jovem, adulta, eu vou aumentar esse prazo. Aí será a cada dez dias, depois a cada quinze dias. E aí eu mantenho assim. Hoje a Gamora, ela se alimenta uma vez a cada quinze dias. E no futuro não será diferente com a nossa jiboia da areia. Agora eu quero dar ênfase no seu pote de água. É muito importante você ter um pote de água grande e um pouco pesado no seu terrário. Assim fica difícil dela entornar toda a água na areia. É uma serpente que precisa da areia seca para melhor se locomover ali no substrato. Então eu mantenho esse pote grande de água aí que vocês estão vendo no vídeo. Já é o ideal pra ela. Vocês podem reparar que do lado tem um potezinho pequeno de água. Ele é bem pesadinho. Sabe por que eu mantenho esse pote de água pequeno aí? Porque ele é bem áspero e isso ajuda ela na hora que ela vai trocar de pele. Ela fica surrando o seu corpo nesse pote de água áspero e ajuda a tirar a pele dela com mais facilidade. O único motivo que eu mantenho esse pote de água pequeno aí é por ele ser áspero e ajudar ela a tirar a pele velha. Quando ela entra na pré-muda, eu deixo ela dentro de uma vasilha de água morna. Não tem um tempo certo que eu deixo ela lá. É realmente eu deixo ela até que a água fique fria. Então toda vez que eu reparo que a minha jiboia entrou na pré-muda, que ela tá com o olho opaco, a sua pele tá pálida, eu pego ela, coloco num potinho de água morna e deixo ela ali por um tempo até que a água fique em temperatura ambiente. Depois que ela ficou na temperatura ambiente, eu pego ela, seco ela de novo e volto pro terrário. Uma vez que ela vive em um ambiente mais seco, uma ajudinha nossa sempre bem-vinda para ela fazer a troca de pele com perfeição. Então não só a jiboia da areia, mas ball python, os corn snakes. Toda vez que você vê que ela tá na pré-muda, dá uma ajudinha para ela, dá nela um banhozinho morno ali que vai estar ajudando ela a fazer a troca de pele com mais perfeição. Falando mais uma vez do seu temperamento ao manusear, é uma serpente muito tranquila. Ela não vai apresentar problema nenhum para você, ela não vai te ameaçar, te dar uma grampeada, não, não é comum. Pode acontecer? Pode, como qualquer outro animal. O seu cachorro que você vive a coelha há 10 anos, ele pode te morder a qualquer momento, se ele se sentir ameaçado, se você ficar lá, ele vai te atacar, não vai? Não é diferente da serpente. É uma serpente muito tranquila, muito, muito dócil, bem tímida, então ela não vai te apresentar risco. Lógico, se você ficar estressando o animal, agitando ele demais, ele vai querer te atacar sim. Mas lógico, a gente criador, a gente não vai ficar atiçando o animal. Eu tenho a gamora aqui, lá vai para quase 2 anos. A gamora nunca me atacou. Essa aqui também nunca me atacou, porque eu respeito o animal, eu pego o manuseio, é tranquilo, eu não fico estressando o animal. E se ela está naqueles momentos, você vê que o animal está mais, tipo, recluso, não toca nele, deixa ele quietinho lá, que você não vai ter problema nenhum com essa espécie. Então, se você deseja ter a sua primeira serpente, essa é um exemplar que eu indico para você, sem dúvida alguma. Se alguém me perguntar, Douglas, qual serpente é indicada para iniciantes? Eu sempre vou falar, Corn Snake, Balpito e Kenia Sandboa. É um animal muito incrível e muito indicado até para crianças. Eu vou estar trazendo um vídeo aqui no canal sobre os animais exóticos mais indicados para crianças. E se você gosta dessa ideia, deixa nos comentários aí, eu vou estar trazendo esse vídeo para você. E se você gostou desse vídeo e gostaria de outras espécies indicadas para iniciantes, deixa nos comentários, eu posso trazer mais desse conteúdo e fazer um top 3, top 5 das serpentes mais indicadas para iniciantes. Eu vou estar indo para a exposição de animais exóticos mais uma vez no dia 28 de março, e provavelmente eu vou adquirir outra serpente lá muito indicada para iniciantes. Deixa nos comentários aí, qual serpente você gostaria de ver aqui no canal. Dependendo do feedback e do valor dela, eu posso trazer aqui para o canal para estar fazendo conteúdo para você. Meu nome é Douglas Lobo, aqui eu sou o Lobo Exóticos. Eu vou ficando por aqui e eu te vejo no próximo vídeo. Mais novidades, animais exóticos e diversão. Um beijo no seu coração, te vejo no próximo vídeo e valeu! Música 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 A CIDADE NO BRASIL